Vestiram-no como a túnica branca, as vestes do rei dos judeus. Rei dos judeus. A massa de gente aumenta sem cessar. Empurram brutalmente a Jesus, o pobre que já tem o corpo coberto de sangue. Foi açoitado. Açoitado? Sim. Contaram-me que na casa de Caifás, lhe vendaram os olhos, cobriram os descarros e pancadas. Ele pediu que adivinhasse quem lhe batera. E Jesus quer profetizar as ruínas do templo, as guerras e os terremotos, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens e outras tantas fanfarronadas. Nada respondeu. Miseráveis! Que espécie de Deus é isso então, Dimas? Miseráveis! Penam-no estar presente para pedir que curasse os meus olhos, porque se não o fizesse, escaralhe-lhe a dor. Longinos! Dar-lhe-lhe umas bofetadas. Longinos! Miseráveis! Aguarda! 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 Socorro! Longinos! Mandito! Miseráveis! Castigue esse chacal que tentou estrangular-me, como também quis fazer com o Barça ontem. Miseráveis! Miseráveis! Nada pude pedir ao teu Deus. Miseráveis! Quando estiveres ao lado dele na cruz, sim! Alguém nos pude ter uma lança no peito deste teu Jesus, Miseráveis! Que tanto te prometeu maravilha! Miseráveis! 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 E aí 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 E aí